Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, Godoy1x, que te garante 200% de bônus sobre o seu valor depositado. O link eu deixo na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. Acesse ali a 1xBet, na hora que você for realizar o seu depósito, você vai lá e preenche com o nosso cupom Godoy1x para você pegar 200% de bônus. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Jogos de hoje, na terça-feira, tem Real Madrid e Alavés pelo Campeonato Espanhol, além de Corinthians e Fortaleza, o jogo de volta pela Copa Sul-Americana. Então aproveite tudo aí com a 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Pois então, galera, antes de nós falarmos sobre esse assunto, que eu acho muito importante para você torcedor entender e até possível lembrar um amigo aí também, porque a gente, às vezes, nesse momento de turbulência, no momento de crise, a gente acaba querendo resolver e perde um pouco ali a razão. Duas informações importantes, né? O Michael está mantendo ali dentro do seu prognóstico de recuperação e existe uma grande possibilidade dele estar apto no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então, esse jogo já de ida no estádio do Maracanã, na próxima, no início agora de outubro, daqui a pouco, já há duas semanas, tem então o Michael. Então está seguindo aquele roteiro de recuperação. Então desejamos aí uma pronta recuperação, continuação dessa pronta recuperação para o Michael. E o técnico Tite treinou os seus jogadores ali e o Léo Ortiz segue ali treinando com a equipe titular já desde esse período que o Flamengo tem ali, mandou o time C para o Rio Grande do Sul, ficou no Rio de Janeiro, preparação física e tal. E em exercícios de campo, o Léo Ortiz segue ali trabalhando com a equipe titular. Então é uma grande possibilidade dele começar a partida contra o Penharol, tá? Contra a partida do Penharol a gente ainda vai falar, tem alguns encaixos ali para falar e tal. Acontece o seguinte, prestem bem atenção. Continuar com o Tite é extremamente perigoso, né? Quando a gente fala esportivamente. Para o Flamengo conquistas, ou melhor, não conquistas. Tirar o Tite é a consequência de dar mais uma chance, mais uma oportunidade de quem escolheu o Tite a escolher mais um. E isso pode ser ainda mais perigoso. Por mais do que a solução hoje para os problemas é mandar aquele cara embora. O torcedor do Flamengo já tem que estar no doutorado, né? Ele já se formou, ele já fez pós-graduação, ele já fez mestrado, ele já está no doutorado de entender essa etapa. A gente já passou por isso várias vezes. De que o técnico é a solução dos problemas, você manda ele embora, tudo vai ser resolvido. Isso aí a gente já está, está todo mundo já conhecendo isso, já reconhecendo isso, todo mundo já chegou nesse ponto. Acontece agora o que é o seguinte, a solução para o problema é mandar o Tite embora, né? Porra, você pega o Tite, que é o inimigo do Flamengo, ele é o adversário do Flamengo. O Flamengo que está nessa condição, graças ao Tite, só é mandar ele embora que tudo se resolve. A gente já teve isso com o Vitor Pereira, a gente teve isso com o Paulo Souza, a gente teve isso com o Domi, a gente já teve isso, agora mais recentemente, com o Sampaoli. É a mesma coisa. O Tite está ali porque já teve um outro vilão, um outro adversário, um outro problema, porque o Sampaoli já foi o problema. Aí o Sampaoli tirou e botou o Tite, resolveu o problema. O que acontece é o seguinte, agora, nesse exato momento, o Flamengo é muito peculiar, nesse exato momento, a gente está passando por um período muito, mas muito breve do dia 6 de outubro, que é o dia mais importante para algumas pessoas que estão dentro do Flamengo. não é a conquista do Campeonato Brasileiro, não seja um ingênuo, é dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro tem as eleições aqui no Rio de Janeiro. É o dia mais importante para pessoas que comandam o Flamengo, é no dia 6 de outubro. Talvez o dia 6 de outubro, para essa pessoa, seja mais importante do que o jogo contra o Penharol, porque ali é um caráter pessoal, não é um caráter unicamente profissional. Então, 6 de outubro é a grande data para pessoas que estão dentro do Flamengo. Dia de eleição, dia de torcedor, e todo mundo, ir lá votar, não é no Flamengo, é no Rio de Janeiro, votar aí para município, enfim, deputado, é vereador, né? Seguinte, essa pessoa, Marcos Braz, qualquer outro, então, não sei, se ele é gente, é o seguinte, pode usar o Flamengo como um impulsionamento de voto. Mover, fomentar, uma mudança, não para o Flamengo, mas para si. Isso é extremamente perigoso, é o primeiro ponto. O segundo, existe uma enorme ponto de interrogação agora, para o próximo ano do Flamengo. Ninguém garante, que o Landim e o Marcos Braz, vão permanecer no Flamengo. Ninguém garante, que essa mesma gestão, vai permanecer. Por mais que uma pesquisa ou outra, aponte, ah, pode ser que tenha essa aqui, mas, ainda não está claro. Ainda não está claro. Nós só vamos saber disso no final. Só no final. Agora, não tem como saber. Então, vamos lá. Caia na real. Se o cara contratou o Tite, você não gosta. Contratou o Sampaoli, você não gosta. Contratou o Vitor Pereira, você não gosta. Contratou o Paulo Souza, você não gosta. Contratou o Domi, você não gosta. Contratou o Renato, você não gosta. Contratou o Rogério, tu não gostava, enfim. Esse cara é o mesmo que vai contratar o próximo. Porque o Tite vai sair, é o que vai ter que ser contratado. É o que vai ser contratado. Rastro, Sampaoli, Glop, enfim. Vai ser contratado. Perfeito. Quem garante que essa gestão que contratou esse técnico vai estar no próximo ano? O que dá responsabilidade às pessoas que escolhem se com responsabilidade, ou seja, eles recebendo a responsabilidade, em aspas, porque nunca receberam a responsabilidade, a verdade é essa, recebe de uma minoria da torcida do Flamengo. Escolhem mal, em aspas, tendo a responsabilidade e a autoria porque o trabalho vai continuar com eles, imagina eles não tendo a cadeira, porque ninguém garante que eles vão continuar, eles vão escolher qualquer um, irmão. Vai escolher qualquer um, porque pode ser que nem eles estejam mais ali. O Landinho pode assinar ali um checão agora? Quanto? dois anos? Tá, quanto de multa? Porque multa paga pra cacete. Quanto? Ah, bota multa aí de 15 mil, dane-se, não sei o que vou pagar mesmo, toma. O Marcos Braz já fez N entrevistas, N entrevistas, sem perguntar o estilo de jogo, como já foi falado por um dos treinadores que passam no Flamengo, é o famoso como é que tu joga? Imagina sem o vínculo, porque pode ser que acabe agora. Então é extremamente temerário. A palavra é essa. É temerário. Se por um acaso a permanência do Tite ela é temerária agora pra continuidade, né, ser campeão, porque pode ser que perca tudo, porque o Flamengo não tá jogando nada, o Flamengo não tá jogando nada, pode ser que perca tudo. A contratação de um novo por esses caras pode ser ainda mais temerário por um médio prazo pro Flamengo. E aí é aquilo, uma outra teria que consertar e também quem vai ser a outra que aí vai ter que demitir e tome grana e tome dinheiro saindo pelo Flamengo. Então assim, mais perigoso hoje do que o Tite permanecer é você dar mais uma oportunidade pra quem escolheu o Tite e vários outros que você já pediu fora. Vários. Vários outros. Porque o Tite não é o primeiro. Se fosse o primeiro a gente estaria passando por uma novidade e não saberíamos o que fazer. A galera já tem que saber o que tem que ser feito, passa por toda hora. é esse cara poder contratar mais um e agora o pior. Com a não garantia de sua permanência. O que pode abrir uma brecha enorme de irresponsabilidade. Falta de cuidado, falta de zelo, falta... Cara, não sou eu que vou ficar aqui mesmo, então dane-se. Bota qualquer um. O importante agora vai ser eu agradar aqui porque dia 6 eu preciso do voto. cai na real. Pensem nisso. Entendam onde o Flamengo está. A gente sabe, quando entra paralelo a questões políticas, é extremamente por isso que a gente sempre bateu na tecla. Sempre batemos aqui na tecla. Que é perigoso, não é o ideal. É uma brecha... Cara, você acaba abrindo questões pessoais, mas essa é a realidade do Flamengo. Essa é a realidade do Flamengo. E o nosso papo aqui é pra você cair na realidade na realidade do Flamengo. Se escolheram N técnicos... Gente, a gente está falando de 10 técnicos em tantos anos. Não teve um certo cuidado? Imagina sem ter um vínculo. Porque pode ser que não tenha. Ano que vem eles saem. E aí o técnico fica? Ainda vai deixar essa herança? Aí vai ser demitido? Aí fica aqueles contratos? Então pensem bem. Grande abraço. Tamo junto.